Não, olha isso gente, olha, do lado aqui, eu no meu computador trabalhando e ela aqui, dormindo, olha, vê se eu posso com isso, vê se dá pra entender, olha as pernas reganhadas, dormindo, do lado do meu computador, ó, aí a Dani tá aqui, ó Fala um oi aí, Dani, é pro Brasil Aê galera, eu aqui, onde é que eu vou me parar de novo? E aí, ó, a nossa mascotinha, vê se eu posso, gente, com um negócio desse, tá, só pra vocês terem uma ideia de como estão as coisas aqui, um beijo, tchau